A CIDADE NO BRASIL Vamos descobrir o que tem atrás da porta 1. Não deixe que te impeçam! Há uma Doutora Queen dentro de você! Ah, olha! Veio alguém pra me impedir de te ajudar! E o que dizemos? Buuuu! Tudo bem! Minha criação é pra isso! Esta coisinha aqui vai te dar a coragem que você precisa pra fazer o que sempre quis! Um infante pra desafiar o mundo! Isso não topam! Não deixem ela injetar um protótipo clínico em vocês! Aposto que querem vê-lo em ação! Meninos! Meninos! Por que não dá a eles uma demonstração? A CIDADE NO BRASIL